É muito contraditório, você encontra várias contradições ao longo da obra de Kant, você vê as contradições, inclusive, porque ele vai, ao longo do tempo, tentando resolver as contradições sem dizer, na verdade, que ele estava se contradizendo. Então, é um negócio muito caótico, tá entendendo? E tem que ter uma certa dedicação para justamente entender um pouco do que se passava ali na cabeça, o que se passava ao redor da sua vida social, o que se passava na Europa naquela época, na Prússia, enfim, porque ali tem as críticas e a sua obra em geral não está separada, acho que de nenhum filósofo, mas a dele, principalmente, não está separada do contexto sócio-histórico que ele estava vivendo. Ou seja, mesmo a crítica da razão pura, que parece ser uma obra que queira, na verdade, resolver um problema da metafísica, depois a gente pode entrar nesse assunto com mais profundidade, ou não, qual era o grande... vamos só falar, né? Porque eu vou falar aqui, conto o milagre e não conto o nome do santo, né? Então, vamos lá. É o seguinte, qual era o grande problema da crítica da razão pura? Era o problema da metafísica. O que era a metafísica? É uma ciência, com o saber que vem lá da antiguidade e tinha três objetos como os seus grandes objetos. Deus, a imortalidade da alma e o mundo. Nesse sentido, o que aconteceu? Deus, ele sofreu um pequeno baque, pelo menos a ideia de Deus, está entendendo? Na modernidade, porque justamente o modelo de ciência que se tinha exigia que não só as coisas fizessem sentido, porque a ideia de Deus faz muito sentido para a sociedade ocidental, mas que ela tivesse referência, ou seja, que você pudesse no mundo apontar, isso é Deus. E justamente, Deus não era um objeto com referência, ele só tinha sentido, ele não tinha referência. Então, com isso, a ciência não propriamente chancelava a teologia como um saber próprio da modernidade ou que tenha alguma validade. Então, Deus deixou de ser um objeto factível para a filosofia da época. É a alma. Aqui eu estou falando da imortalidade da alma. Assim, tirando o espiritismo à parte, que eu respeito muito, está entendendo? É uma religião que a gente merece dar todo o respeito. Mas, assim, tirando a parte religiosa, a gente nunca viu alguém que voltou e disse como é, de fato, lá do outro lado. Porque a gente não sabe se tem ou não outro lado. Então, como a gente não sabe, ou seja, não tem uma referência empírica, uma referência no mundo que esteja no espaço e no tempo, não tem como falar sobre justamente a imortalidade da alma. Sobrou o quê? O mundo. Só qual é o problema do mundo? Ninguém consegue ter uma imagem e abarcar a totalidade do mundo. Tente aí pensar na totalidade do mundo. Agora, tente colocar numa imagem. É quase impossível, cara. Ou seja, é praticamente impossível. Você pode ter toda a imaginação do mundo, você não coloca isso. No entanto, há o mundo justamente que a gente vive. É esse mundo restrito. E desse mundo restrito, a gente postula algo maior. Está entendendo? Então, o mundo virou um grande problema. Então, a metafísica, ela passou a ser um grande problema. Só que qual a questão aqui? É que a metafísica era o carro-chefe da filosofia. Ou seja, era o saber principal da filosofia. Se a metafísica está em xeque, a filosofia está em xeque. Se a metafísica não consegue resolver os problemas que ela mesma coloca, a filosofia não consegue resolver os problemas que ela mesma coloca. Então, a crítica da razão pura, ela diz respeito justamente a isso. Como é possível que a gente possa reaver a metafísica do ostracismo que a ciência moderna colocou e, ao mesmo tempo, dar algum grau de cientificidade? Mesmo que os seus objetos não possam mais ser tomados como objetos próprios para uma ciência. Se a metafísica é justamente a ciência primeira, a antropologia é a ciência última. Ou seja, é aquilo que, de última hora, a humanidade precisa para resolver seus próprios problemas. Só que qual é o problema aqui? O problema é que a humanidade, que ele estava tratando, não envolvia só a sua comunidade de Konesberg ou só a comunidade europeia. Ou seja, no século XVIII, uma porrada, uma profusão de povos e gente diferente com culturas completamente diferentes foram, assim, a gente pode dizer, descobertas pelos europeus. Os europeus tiveram contato, está entendendo? Então, o desafio é como é que coloca todo esse povo dentro da própria antropologia? E aí começa a surgir aquilo que, contemporaneamente, as pessoas tratam como um racismo e misoginia no iluminismo, está entendendo? E também se expressa na filosofia kantiana. Por quê? Qual o problema? Seguinte, já entrando aqui na parte da antropologia, Kant, apesar de colocar para os seus interlocutores aquilo que ele estava fazendo, só depois de um tempo ele colocava justamente no papel, está entendendo? Ele não teve direito para colocar no papel. Só que as coisas que ele colocou no papel, está entendendo? São altamente preconceituosas. Em que sentido? O sentido é o seguinte. Como nós, como Kant, pensa que a natureza humana não é cognoscível, não é possível conhecer, porque justamente o ser humano é imprevisível, o que você pode fazer, então? Você tem que postular finalidades. Ou seja, como é que eu posso pensar aonde o ser humano tem de ir ou como ele deve proceder para justamente atingir algo que possa resolver os seus próprios problemas. Então, ele postulou uma espécie de sociedade cosmopolita. O que significa cosmopolitismo? Aquilo que interessa a todos. Então, uma sociedade cosmopolita, uma sociedade que interessa a todos, em que todo mundo tem que sair do estado de natureza, que ele considerava brutal, as sociedades indígenas, considerava brutal, sem lei. Nunca vi um índio na vida, um índio ou um aldeia. Enfim, brutal, sem lei e coisas desse tipo. E era necessário entrar no estado de cultura. O que era o estado de cultura? Justamente o estado mediado por uma constituição civil que regula os conflitos entre os proprietários. E, nesse sentido, entre os seres em geral, está entendendo? E, nesse sentido, justamente esse estado cosmopolita também evitaria guerras ofensivas, está entendendo? Porque, no século XVII e XVIII, foi uma profusão de guerras, guerra civil para todo lado. Enfim, então, por conta disso, era necessário postular aquilo que o humano deve ser. Só que aí surge um problema. Porque, ao mesmo tempo, Kant é um dos caras, segundo um autor americano, judeu, de origem italiana, chamado Robert Bernasconi, que dá aula na Universidade da Pensilvânia, Universidade Estadual da Pensilvânia, ele disse que Kant foi o primeiro autor a associar modernamente raça à cor da pele. Em um texto de 1775, justamente um texto chamando para as aulas de antropologia. É um texto das diferentes raças humanas. Mas, qual é o ponto desse texto? Eu sempre costumo falar que o Kant, assim com os povos europeus, ele parece a chiquinha do Chaves, falando do seu Madruga. Quando ela vai defender o seu Madruga, ela sempre diz, com o seu barrigo, ou alguém falava mal dele, vocês falam mal dele porque ele é feio, ele é magro, ele não tem dinheiro, não sei o que, está entendendo? Então, é mais ou menos isso que Kant fazia com os outros povos europeus. Ele defendia de uma forma horrível. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, ele dizia assim, havia um debate, nessa época, nos anos 70, sobre justamente a origem da humanidade. se ela teria várias origens diferentes ou se ela teria uma origem única. Essa tese de várias origens diferentes era defendida por autores, por exemplo, como Voltaire. Voltaire achava que justamente os homens vinham de descendências diferentes. Voltaire achava que os africanos de pele negra vinham, descendiam dos gorilas. Está entendendo? O que que Kant faz? Kant corta o balãozinho de Voltaire. Ele diz o seguinte, não, 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 meu amor. Todo mundo vem do mesmo tronco comum. Não importa a cor da pele, não importa, de fato, onde esses povos estão agora. A minha tese é que todos vêm de um ser humano comum ou de uma espécie comum. não, não importa, de fato, Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. São segundo um ser humano a fortuna.